O que será de mim O que será de mim Eu vivo perguntando pra mim mesmo O que é que vou fazer da minha vida Perguntas que se perdem sem respostas Tudo acabado numa simples despedida Eu sei que tantas vezes fui errado Mas perdão eu venho lhe pedir porque Estou sentindo tanto sua falta Estou morrendo de saudades de você O que será de mim Sem o seu amor O que será de mim O que será de mim Esquecer o que passou não é possível Nós vivemos aventuras tão incríveis Detalhes que marcaram minha vida Momentos para mim Inesquecíveis A solidão A solidão agora é o que me resta Vou vivendo O que será de mim 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 Obrigado.